. Ai? . . Olha o karma aí, olha o karma aí gente, olha o karma aí, vai vendo, viu só, se faz sacanagem Ah, velho, eu senti eu morrendo, que susto maluco, tomei o maior susto, vocês não tomaram susto não? Nossa, eu sou um burro, velho Caralho, que bosta, velho, quem que será que é?